Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal Pesca Selvagem. Gente, nós estamos aqui para decorar o lago aí, gente, olha. Compramos aí meio mundo de grama aí, ó. 35 metros de grama, meu irmão já roubou um pouco, botou lá no cantinho lá, ó. Gente, a água do lago está verde, devido aí que nós trocamos a água, botamos um pouco da água de cloro aí. Ela está em processo, gente. Sempre fica verde mesmo, mas depois fica clarinha. Porque ela fica verde, tem bastante perlão no filtro ali, aí volta a ficar cristalina de novo. Você já viu nos meus vídeos anteriores aí, ó. E estamos nivelando aqui, ó. Estamos nivelando aqui para poder ficar bem retinho para plantar grama. Aqui é só uma amostra. Só olha não, Tião? Isso aí. Cadê, Tião? Mostra aí a pancada. Olha só, velho. Piranha e feijão. Nossa senhora. Meu dedo quase comeu. Se o Rodrigo não me enrasta, ele comeu eu com o dedo e tudo. Ia ter que tirar da barriga da piranha, né, você? Só o cara da cachaça. Olha o pato aí, ó. Ei, trem. Olha o pato, olha o pato, olha o pato. E o coelho também, rapaz. Nós estamos mandando na fazenda aqui, gente. Tem falta de grama, não. Eu compro é d'água, um pelo do ló. Pelo do ló. O ló tem pelo demais, hein. Galera, vai acompanhando aí que nós estamos planando aqui para nós plantar grama. E decorar. Olha só, cara. Vai ficar bonito demais. Rapaz, a água do ló está verdinha, cara. Está bonito demais. Olha só que coisa linda. Só que não é muito bom, né? Não dá para ver os peixes. Mas aqui no vídeo aqui está perfeito. Botamos... Mudamos filtro de lugar, gente. Botamos filtro aqui para cair direto, olha só. Botamos filtro aqui. A caixa d'água para a gente criar peixe também vai ficar aqui, que eu vou pegar um cano, botando aqui para poder transportar daqui para cá. E para cair no lago, utilizar a mesma bomba, né? E o mesmo filtro. Para ficar legal, não é não, minha filha? Também tem um coelho ali. Ah, tem um coelho. Tem bebê também. Tem um bebezinho ali. Tem um bebezinho ali, o coelho aí, olha. Olha só. Ah, tem bebê ali. São muito fofinhos. São sim, meu amor. Olha só, galera. Logo, logo a gente volta aí e mostra para vocês aí mais um pedaço aí, colocando a grama aí. Ah, é? E vamos fazer também o dourado que eu comprei lá na peixaria, grelhado para nós comer aí, porque vai dar trabalho, vai dar fome, não é não, tio? Oi? Se não me chamar, já viu. Ficou sem dourado. Ficou sem dourado? Não. Mas não vamos comer, tio. Comprei umas portas de dourado ali. Eles são douradão desses. Ah, desgrava. Comprei umas portas de dourado, nós vamos fazer um dourado grelhado também. Depois que nós terminar aí, nós vamos saborear nosso dourado grelhado. Beleza, gente? Quem não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para as notificações. E vai acompanhando a gente. Aí, galera. Tudo planeadinho já, olha só. Tudo planeado. Olha só como que ficou, gente. Você está doido. Agora é só botar a grama, não é não, tio? Não é não. É. Não é não, não é não. Não é não, não é não. Grama bonita. Aí, galera. Tudo pronto para receber a grama agora? Só falta essa partezinha ali, olha. Oi? Tem que se faltar tudo pronto e não tem nada pronto. Tião, nós vamos começar plantando aqui do lago, né, Tião? Do lago para cá que é melhor, né? Para poder saber certinho. Eu acho que fica melhor. Plantando em volta do lago, vindo para cá, assim, olha. Se ficar espaço, fica para o lado da parede. Porque o especialista no grama é o Semi. O Semi? É, pai. Você sabe? Não fez nada. Então você vai plantar as gramas, pai. Eu sei nada não. Para, agora não sabe não. Você sabe plantar mandioga, Eduardo. Oi? Você sabe plantar mandioga. É, pai. Vamos embora plantar a grama, então, gente. Começamos a plantar a grama aí, gente. Olha. Olha. Graminha tudo aí. Vamos plantar assim, ó. Não é vertical ou não, ele só está aí, Tião? Sei lá. Sei lá. Aí, ó. Agorinha vai estar pronta aí nossa montagem da grama aí, gente. Olha só. Vou botar a câmera aqui que eu vou começar também a botar grama aí, né? E aí, galera. Olha só. Já dá uma diferença já, gente. O negócio aqui vai ficar top demais, né, meu amor? Fica até melhor para brincar aqui, não fica, meu amor? É, eu vou sentar aqui. Vou pegar o peixe, vou pescar aqui. E já tem o nosso podador da grama aí, gente. Olha só. Olha o podador da grama aí. E vai ficar top demais, gente. Aqui nessa parte de grama vamos plantar a grama. Olha só, vamos plantar em volta aqui, ó. Aqui vamos plantar em volta. Aqui, ó. Ixi, mais um cortador de grama aí, ó. Também os bebê coelhos são cortadores. Isso. É, nós não vamos colocar aqui agora. Isso. Por enquanto vai ficar essas lajotas aí, porque a coelha fez um ninho aí embaixo. Aí, gente, ó. Meu irmão tampou aí, ó. Tem um monte de coelhinha aqui embaixo. Depois eu vou mostrar para vocês, olha. Eu estou doido para ver também. Não vou mexer agora, não? Senão a coelha vai ficar braba. E diz que depois ela não entra no ninho, não. Então, quando você estiver ali, a gente tem que ir devagarzinho e ver. Igual o Tito fez. É, amor? Aham, tem que ir devagarzinho, irmão. Ô, Lorde, você não vai trabalhar não, Lorde? Não, vou ficar aqui cochilando. Ué, vai trabalhar não, cara? Vou ficar aqui cochilando. Vai trabalhar não? Vou ficar aqui cochilando. Rapaz, que diferença dá, velho. Parece que ficou torto essa grama aqui. É o muro, né? É o muro. Olha, gente, a diferença que dá. Vai ficar bonito demais. Vai acompanhando a gente aí. Né não, Tchão? Quem não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like. Aí, galera. Quase montadinha aí, gente. Olha. Ê, trem. Nosso lago selvagem vai ficar bonito demais, gente. Olha. A graminha. Está aí, meu amor? Por quê? Foi, meu bem. Está aí na janela. Olha, galera. Você é doido. Dá para deitar, pescar deitado. Fazer muqueca. Deitar? Claro. Vai ficar top, gente. Montando o lago aí, ó. Os tapetão. Comprei grama para fechar toda essa área aqui, gente. Molhar os peixes deitados. É mesmo. Desar fechado. A cadeira aqui, aquela cadeira de espixadeiro. Vai ficar bom demais, galera. Fala, galera. Olha só. Botamos a grama já, ó. Tem algumas partes aqui que não deu para colocar, porque ali os coelhos estão lindos, entendeu? E nós vamos fazer os retoques aí. Somar um pouco de grama aqui, ó. Nós vamos fazer os retoques precisos depois aí nos cantinhos aí para ficar... Olha só como ficou. Você é doido, velho. O lago está um pouco sujo, devido a nós estarmos trabalhando aqui, ó. Está vendo? Está um pouco sujo, mas vai ficar limpinho aí. Vai fazer a filtragem certinha. O nosso... Acabamos de fazer a nossa grama aí. Agora, né? Tem que comer também, né, Tião? Isso aí, cara. Olha aí, galera. Dourado do mar, gente. Olha as postas que coisa linda. Dourado do mar. E também o Tião vai preparar aí o molho, gente. Aquele molho supremo que teve um vídeo aí que ele postou que nós jogamos num peixe grelhado. Você é louco, rapaz. Bom demais, né não, Tião? Chega aí, Tião. Com certeza, galera. Os materiais que nós vamos usar para o molho aí. Pessoal, a gente vai usar aqui caldo de quinoa, tomate, cebola, sazon, se você quiser, tá? Pimentão. E vamos usar aqui... Pimenta do reino. Pimenta do reino. Opa, chega a derramar, gente. Pimenta do reino. E vamos usar... Cadê? Tem mais coisa aí no meu cachote, tem mais coisa. Sal. Pode botar em cima aí. Não, isso aqui é o colorau. Colorau? Para dar uma coisinha mais nele lá, né? Sal. Isso, sal. E corante. E corante. Pode botar em cima aí, Tião, para esfumar aqui, pessoal. E aqui é a vasilhinha que vai... E o que é que é, Tião? O que é? O molho. Isso aí é tempero baiano. Tempero baiano, vamos botar também. Isso aí, galera. E é o grandinho que a gente vai usar aí, tá? E aí, galera, ó. Pimenta do reino, corante, pimentão, tomate, colorau, sal, cebola, sazon, tempero baiano, caldo quinoa e depois bater tudo no liquidificador aí, gente. E o alho também, né, Tião? E o óleo, né? Esquecemos do óleo. Alho e óleo ainda. Ah, o alho. Vou providenciar agora. Ai, meu Deus do céu. O Tião já fez todos os temperos aqui dentro aqui, galera, ó. Vai estar no canal dele passo a passo de como montar tudinho certinho aí, ó. Mostra aqui. Os temperos tá tudo aí. Vai bater no liquidificador pra fazer o molho, pra temperar o peixe pra gente assar aí, gente. Beleza? Vai acompanhando a gente aí. Passo a passo do molho vai estar no canal do Tião aí que ele tá fazendo o videozinho aqui também. Vai acompanhando. Deixa o seu like. Se inscreva no canal aí. E vambora lá temperar o peixe aí. O Tião vai bater aqui. Depois nós vamos temperar o peixe e já bota na grelha aí pra gente comer. Beleza? Show! Vai acompanhando. Então, galera, olha só. O molho tá pronto já. O Tião já fez o molho. Tá aqui, ó. Olha só como é que ficou. Eita, tem molho do Tião aí, galera. O Tião acabou de bater aí, mostrando tudo aí. Galera, como eu acabei de botar grama, eu vou tirar uns tapetes aqui pra me botar a churrasqueira num cantinho ali que eu vou temperar o nosso dourado pra gente assar aqui. Tá todo mundo com fome, né? Gramar isso aqui não é fácil. E partiu dourado grelhado aí. Vamos comer. Tá não, Gustavo? Não é não. Galera, olha só. A churrasqueira já tá acesa ali, ó. Vamos cortar o nosso dourado aqui, gente. Junto com o molho do Tião, ó. Botar na grelha. Depois de uma jornada de botando grama, né? Rapaz, tô com fome, velho. Tá com fome também, Gustavo? Tô bastante. É, o Tião tá esperando ele já, ó. Comeu um búfalo. Aí, ó. Tá? Olha as que expostas de dourado. Dourado do mar, gente. Olha que coisa linda. Só tem cinco pedaços. Cinco pedaços? Ué, mas eu vou comer o quê? Só tem cinco. Muito bem. É ruim, hein? Cedoso, velho. O molho do Tião agora. Cadê o Tião? Eu vou usar esse aqui, ó. Depois você abastece. Bota um salãozinho mesmo. Hã? Botar um salãozinho? Salto, gente, salto. Pronto. E agora, galera, o molho do Tião aí, gente, que o Tião preparou aí, ó. Olha só. Pode afastar. Olha. Se eu jogar, eu vou passar a mão aqui. Ô, tentado. Curar, né, Tião? Ah, Tião é o bicho mesmo. É, ó. Pra penetrar aqui, ó. Olha. O molho do Tião já pega aí. Eita aí. Olha, coisa linda. Grelhadinho já, gente? Vamos botar passar pra gente saborear nosso... Ih, vai ter que botar um negócio levantado aqui, né? Senhora, top demais. Olha só, Churrasqueira. Eu quero não. É, rapaz, deu muito certo, gente. Olha. Tá muito baixo? Tá muito alto não, Tião? Tá muito beleza. Tá bom. Tá bom aí, né? Tá bom. Tá bom. Aí, galera. Só aguardar aí. Vamos esperar uns minutos pra assar. E a gente já volta pra gente saborear nosso dourado grelhado aí, gente. Beleza? Vai acompanhando a gente aí. Galera, finalmente o peixe tá assado. Tá quase de noite já, gente. Olha só. Tá com cara pra chuva. Eita, filho da bobão. Ele quase me queimou. Pera aí. Vamos fazer a capa agora. Tá mais pra fazer? Aí, galera. Aí, galera. Tá prontinho já. Olha só, cara. Vamos saborear agora nosso peixe. Eu quero comer. Oh, rapaz. Tá bonito demais, hein? Eu quero comer. Olha só. O que você não passou, olha? Ia sair certinho. Vai sair certinho, não arranca na faca. Olha só, gente. O peixinho grelhado tá pronto. A galera também quer comer. Bota aqui, mano. Olha só. Vamos cortar o limão aqui. Com o molho do tião aí, gente. Olha só. Vamos experimentar. Cadê a galera que vai comer? Cadê? Vamos lá. Chama aí. Chama elas lá. Cadê? Vocês vão vir comer? Aí, galera. Só jogar um pouquinho de molho agora. Pra poder terminar de temperar, ó. O molho do tião pode ser jogado assim. Pode comer cru também, tá? É bem saudável. É só coisas... Tomate, cebola. Coisas que pode comer cru, ó. Olha só. Ê, trem. Tá bonito demais, hein? Olha só. Cadê o meu? Nossa senhora. Pode só pegar, Chão. Só comer. Não come daí. Aê, trem. Olha. Olha só o que eu quero pegar aqui. Vamos ver aqui, pô. Hum. Nossa senhora. Tião. Ficou bom demais, moço? É tudo o bagulho. Eu também disse, olha. Ficou bom? Muito bom. E agora? Ficou a prova. Pedro e o tião. Aí, ó. Logo, logo o Romerita vai ser papai, ó. E eu vou ser titio aí também. Nossa, tá bom. Vovô também, ó. Ficou bom? Maravilhoso. Ficou bom? Cadê a filhinha do Gustavo? Aí, galera, ó. Filhinha do Gustavo aí, ó. Que princesinha linda. Ela gosta de peixe? Ela come, mas... Come, né? Come, Gustavo. Come, Maicon. Rapaz, juntou todo mundo, ó, pra comer, ó. Eu não quero comer pouco, não. Rapaz. Não tô, você sai da mesma, hein? Juntou a família toda aí, ó. Juntou a família toda pra comer? Até pó, pato. Cachorro. Até o pato quer comer. O coelho lá. Só o coelho não apareceu, gente. Ô, Gleice. Não tô todo mundo aí pra cimentar o dourado, o grelhado. Ó. Tá bom, não. E o molho do seu pai. Tá bom, não. Tem que levar pra casa. Ó o pato querendo. Ah, o pato merece também. Aí, pato. Come aí. Tá bom, pato? Tá bom, pato? Ele gostou, hein? Ô, Lorde. É isso aí, galera. Vamos saborear nosso peixe assado aqui, beleza? Quem não for inscrito no canal, se inscreve. Deixa o like. E o molho do Tião tá no canal dele, gente. Corra lá pra vocês verem como que prepara esse molho aqui, ó. Cadê o molhozinho? Delicioso, do molho. Bonito aí, o molho. Muito bom. Pra preparar esse molho aí. E aí, seu Domingo. E aí, seu Domingo. Só comendo um douradozinho aqui na grelha. O Tião vai tá no canal dele, gente. Só conferir lá, beleza? Agora eu vou desligar aqui, senão eu vou ficar sem dourado, gente. Vou ficar sem comer, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Fui!